Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à solução de mais uma questão da ESO 2019. Vamos lá? Sejam a função f que um x pertencente aos reais, tal que x é maior do que zero, uma função de R em R. E g é uma função de R em R. Definidas por f de x igual a log de x na base 2, e g de x igual a 1 quarto vezes 2 elevado a x, respectivamente. O valor de Fog de 2 é, vem comigo gente, questãozinha de função composta, tá? Esse f bolinha g de 2 pode ser interpretado como a função f no ponto g de 2. Então, a ideia é fazer de dentro pra fora. Então, vamos fazer primeiro o g de 2, tá legal? Então, o g de 2 seria a gente pegar a função e trocar o x por 2. Então, 1 quarto vezes 2, no lugar do x, vai botar o 2, que eu troquei o x por 2. Só que 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 4 vai dar g de 2 igual a 1. Então, a gente tem f da g de 2. A g de 2 vale 1. Então, a gente tem f de 1. Quem é o f de 1? Log de 1 na base 2, trocando x por 1, tá legal? Só que o log de 1 na base 2, pessoal, o log de 1 em qualquer base, em qualquer base, claro, diferente de 0, com todas as restrições, mas quando o logaritmo anda é 1, o resultado vai ser sempre 0. Só dar uma papirada depois lá em logaritmo e reparar o porquê desse 0 aqui. Porque se a gente pegar, observa comigo, log de 1 na base 2 igual a y, por exemplo, pela propriedade do log, fica 1 igual a 2 elevado a y. Qual é o número que eu preciso elevar aqui pra dar 1? O 0. Por isso que o log, quando o logaritmo anda é 1, vai dar sempre 0. Tá legal? Vamos lá ver qual é o nosso gabarito? Esse gabarito, então, portanto, é o letra E. O valor da expressão A igual a log de meio na base 2, mais log de 32 na base 8, é... Vamos comigo? A grande ideia aqui é tentar reduzir a mesma base, tá legal? Bom, a gente repara o seguinte, ó. Um bom caminho pra pensar aqui é a gente pensar que o meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1 na base 2. 2 elevado a menos 1, ó, na base 2. Mais o log, o 32, pessoal, é a mesma coisa que 2 à quinta. E o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E agora tem uma grande sacada aqui, que é o seguinte. Quando a base é igual a logaritmando, a gente pode cortar, simplificar. E aí vai ficar apenas os expoentes. No caso aqui, só o menos 1. Mas da mesma maneira. O 2 corta com 2. E aí fica o expoente de cima e o expoente de baixo. 5 sobre 3. Isso é uma ótima sacada, tá bom, gente? É um bom passo. E agora, ó, a gente lembra da escola. A escola desce-se redondo? Assim? Então a gente vai pensar mais ou menos o raciocínio, tá? Grava isso que isso é um macetezinho, tá bom? De descer redondo. Ó, esse 3 multiplica por menos 1 e desce operando. Então quanto é que fica o A? 3 vezes menos 1, menos 3. O sinal do meio é mais 5 dividido por 3. Menos 3 mais 5, 2 terços, tá bem? Ah, professor, eu senti um pouco de dificuldade no macete aqui que o senhor cortou. Você poderia pensar na propriedade operatórias do log. Pegar o menos 1, jogar pra frente. Ia dar a mesma coisa. Pegava o 5, jogava pra frente. Pegava o 3, invertia e jogava pra frente. E ia dar a mesma coisa, tá bom? Então grave esse macete. Isso é muito importante. E não se esqueça disso aqui. Pra você não ter que ficar fazendo o MMC. Tá legal? Então gabarito 2 terços. Vamos bater então qual a nossa opção? Letra E. Em uma progressão aritmética, o décimo termo vale 16. E o nono termo é 6 unidades maior do que o quinto termo. Logo, o décimo segundo termo vale, vem comigo. Se o nono termo são 6 unidades a mais do que o quinto termo, então isso quer dizer que o A9 é o A5 mais 6. Tá legal? Bom, aí a gente observa o seguinte daqui, ó. Se a gente jogar o A5 pra lá, mudar ele de lado, a gente fica com A9 menos A5 igual a 6. E aí o A9 menos o A5, ou seja, o nono termo menos o quinto termo, vão dar 4 razões. Então 4 razões é igual a 6. Tá legal? Consegue entender isso, galera? De boa? A9 menos A5, 4 razões. Porque do A5 até o A9, a gente tem que dar 4 passos na mesma razão, tá bom? Bom, a grande sacada agora é dividir isso aqui por 2. Vocês vão entender o porquê. E aí vai dar 2R igual a 3. Porque tem que dividir os dois lados, né? 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Bom, quem é o A12? O A12, ele já deu o A10, né? Ele disse que é 16. Se eu vou andar do A10 pro A12, eu vou andar mais 2 razões. Então a gente pode pensar que o A12 é o A10 mais 2 razões. E aí, olha que fantástico. Porque o A10 a gente já tem, vale 16. E 2 razões? 2 razões valem 3. 16 mais 3, 19. Então o A12 vale 19. Tá legal? Vamos ver então qual é o nosso gabarito? Portanto, aí é o nosso gabarito letra E. Então é isso, gente. Nós vemos na próxima solução de uma prova. E até lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri